Oi galera, sou muito fã de tataruga ninja, olha que louco esses carrinhos, show de bola, olha aqui Pena que o precinho é bem salgado, hein, vamos ver o que tem aqui, nossa, olha aí, caracas, olha que louco Ó, Du, vem cá pra você ver, amor, olha aqui os carrinhos de tataruga, Du, show de bola, vem com a tataruginha, muito legal, olha, deixa eu ver Nossa, que chique, hein, não gosta não? Olha aqui os carrinhos de tataruga, cara É, nossa, show de bola, viu, olha as tatarugas aí, muito pra caramba as tatarugas, sou muito fã, mas precinho salgado com uma miniatura, hein Olha aí, a tataruga é muito show, olha Cara, sou muito fã da tataruga, viu galera, nós brinquedinho é bem salgado, né, isso é Brasil, né, olha aí Show de bola, tartaruga demais Isso aí Vamos ficar só na vontade aqui de ter um carrinho desse, porque não dá pra pagar 54 conto num carrinho desse não, 55, né Dá não, é isso aí Vamos ficar só com nossos dois Hot Wheels aqui mesmo e tá valendo Obrigado 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 Obrigado